Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Eu sou MC Meca e cheguei pra dominar Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Eu sou o Jack Silva e cheguei pra comoda Ha ha ha, é tudo nosso hein Nós voltamos de novo, firme e forte O ritmo da cidade tá de volta Ha 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 Acho que hoje é louca, vejo o que aconteceu Manda ficou preocupada, pois sua filha se perdeu Eu falei pra ela, já tá tudo certinho Dei banho, toquei a roupa e até passei balquinho Ela se amarrou na onda dos ovinhos E ficou desligando, querendo nosso carinho Quando entrou na nave, falou daquele jeitinho Hoje eu quero de novo aquele amor gostosinho No meio da conversa, comecei a distar A mão de dia, a mão da nuca só para se arrepiar Chegando na mansão, foi que o bicho pegou Foi comprei só o hipotarinho e o barro viu e colou Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Esse é o engenharia que chegou pra dominar Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Isso é Mac Jack que chegou pra comoda Como pode ser isso? Até onde ela era moça? É o que nós pensávamos, só que ela é uma raposa Mamãe ficou esperta e agora se ligou Que antes de nos pegar, ela já fazia amor Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Isso é o gelica que chegou pra dominar Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Isso é Mac Jack que chegou pra comoda Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Eu sou MC Meca e cheguei pra dominar Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Eu sou o Jack Silvio e tu vai ter que me aturar É rapaz, é nóis, tá ligado? De volta a ponta, é tudo nosso Acho que hoje é louca, vejo o que aconteceu Mamãe ficou preocupada, pois sua filha se pendeu Eu falei pra ela, já tá tudo certinho Dei banho, troquei a roupa e até passei talquinha Ela se amarrou na onda dos novinhos E ficou nos ligando, querendo nosso carinho Quando entrou na nave, falou daquele jeitinho Hoje eu caio de novo, acelava o gostosinho No meio da conversa, bom despeatizar Amor de diamante, nunca só para se arrepiar Chegando na mansão, foi que o bicho pegou Foi conversando com carinho, igual um risco Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Esse é o gelica que chegou pra dominar Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Isso é Jeff Meca, que chegou pra incomodar Como pode ser isso? Até onde ela era nossa? É o que nós pensávamos, só que ela é uma puta Mamãe ficou esperta, agora se ligou E aqui de novo pra cá, ela já fazia amor Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Isso é o gelica que chegou pra dominar Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Isso é Jeff Meca, que chegou pra incomodar Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Isso é Mac Jeff, que chegou pra incomodar Hoje é putaria, hoje eu vou desandar Esse é o gelica que tu vai ter que aturar Tá ligado que é nóis, de ponta a ponta Vamos pro sucesso, vai segurando Jeff Meca, que tem mais, vai se acostumando aí Não parou aí não É mentira não, é mentira não Isso é Mac Jeff, bom natal Vem com a gente cheia De boa De boa